Música Tal deixe, disse pra mim Todo existir, bem do não existir Lá o dizer, dirá pra você Todo ser, bem do não ser Tal deixe, disse pra mim Todo existir, bem do não existir Lá o dizer, dirá pra você Todo ser, bem do não ser Ao se ver o belo, o feio é criado Ao fazer o bem, o mal é gerado Ao trazer o cheio, vazio estimulado A virtude no vício, o fácil no difícil Uh, uê, sem esforço agir Uh, uê, mas se você aderir Uh, uê, o tal vai te conduzir Uh, uê, e no fluxo seguir Ao se ver o belo, o feio é criado Ao se ver o belo, o feio é criado Ao trazer o cheio, o vazio estimulado A virtude no vício, o fácil no difícil Uh, uê, sem esforço agir Uh, uê, mas se você aderir Uh, uê, o tal vai te conduzir Uh, uê, e no fluxo seguir Uh, uê, o tal vai te conduzir 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 Uh, uê, o tal vai te conduzir